Música Muito bem-vindo no programa de hoje, destaque para o balanço do Festival Autono Vivo, para ver a reportagem mais à frente. Entretanto, o sindicato dos professores dos Açores voltou a reivindicar a igualdade de horários e de redução por antiguidade para os docentes do primeiro ciclo e da educação pré-escolar. Os professores querem fazer horários iguais aos do segundo e terceiro ciclos e secundário, assim como terem as reduções por antiguidade nos mesmos termos. Neste sentido, vai ser entregue uma petição sobre o assunto com cerca de 1.700 assinaturas no próximo dia 19 à Presidente da Assembleia Legislativa da região autónoma dos Açores. Olhamos agora às notícias nacionais. Segundo a Polícia de Segurança Pública, registou-se um aumento de ocorrências relacionadas com burlas através do MBWay. A janeiro e maio deste ano foram registadas 135 queixas relativas ao uso da aplicação. A PSP recomenda que o pagamento por MBWay seja recusado, caso não se perceba o seu funcionamento, impedindo, assim, o fornecimento de dados do cartão de crédito. De 25 de outubro a 10 de novembro, teve lugar o Festival Outono Vivo na Praia da Vitória. Terminada a 14ª edição, o balanço é positivo. Literatura, teatro e música compõem o cartaz de oferta do Outono Vivo. O Beco da Liberdade foi um dos muitos livros apresentados no decorrer do festival. Um romance de Labrinho Lúcio, juiz conselheiro e antigo ministro da República para os Açores, que retrata um jornalista e um juiz. Uma viagem no tempo sobre compreender sem julgar. Mas é um livro que me levou a tomar um juiz como figura principal, porque eu queria escrever um livro sobre um tema clássico da literatura, que é o bem e o mal, e sobre a condição humana. E, sobretudo, escrevê-lo num tempo em que nós começamos a ter algumas dificuldades no sentido de saber qual é o nosso destino, o que é que vai acontecer daqui para a frente, qual é o papel que cada um de nós, enquanto pessoas, tem na definição desse destino. E gostava de escrever um livro que pudesse colocar-nos em situação de podermos comparar tempos diferentes. Coloco os problemas dos nossos dias, os problemas de hoje, analisados por aqueles dois homens, que tendo um desencontro muito grande num primeiro momento em que se conheceram, se reencontram agora a partir desta dimensão de conflito e que vão desenvolver uma relação que depois nós vemos como vai acabar. O Outono Vivo serve de palco a grandes nomes da literatura, um evento com um programa alargado, que faz deste o maior festival de época baixa dos Açores. Conheço muito bem a qualidade das iniciativas culturais, da importância do papel cultural geral que se desenvolve aqui. E este Outono Vivo, que já tem uma repercussão muito grande, nomeadamente no continente. Eu, quando dizia, vou à Praia da Vitória, algumas falam, vai ao Outono Vivo, e, portanto, as pessoas sabem o que é. E é realmente mais uma expressão desta grande dinâmica que a região autónoma dos Açores tem e que, neste caso concreto, a Ilha Terceira e a Praia da Vitória têm. E, portanto, para mim não é surpresa nenhuma, embora eu entenda que, para a generalidade das pessoas, que não têm como deviam ter um conhecimento mais profundo dos Açores, possa ser surpreendente. É bom que deixe de ser progressivamente, porque significa que os Açores continuam a fazer e que as pessoas vão conhecendo cada vez mais esta terra maravilhosa. Terminados os 17 dias em que a Praia da Vitória se dedicou à cultura, é tempo de balanço, que, segundo o vice-presidente do município praense, é positivo. A Feira do Livro teve a maior adesão de sempre. Outono Vivo este ano foi uma aposta grande, mas uma grande aposta e positiva. Portanto, a Feira do Livro foi frequentada como nunca. fruto do trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos anos e que tem cimentado algum interesse por esta Feira. Paralelamente, organizamos alguns espetáculos, alguns debates, apresentações de livros, que nestes 17 dias foram apresentados aqui na Feira do Livro, cerca de 40 livros. Paralelamente, também tivemos espetáculos em várias vertentes com um público bastante variado. Portanto, isto para dizer o quê? Porque esta Feira do Livro é uma feira que abrange tanto o público mais jurídico, mais literário, como o público mais popular. E a nossa intenção, numa ilha que tem 55 mil habitantes, fazemos uma Feira do Livro e um evento deste género, que é o Outono Vivo, não só para a Praia da Vitória, isto é um evento da ilha e que já transcende a ilha porque já tivemos este ano pessoas, ainda temos hoje aqui pessoas que vieram de propósito para vir a este evento. Tivemos pessoas que vieram de Lisboa também para vir a este evento. e isto satisfaz-nos e faz-nos pensar que no futuro vamos ainda ter umas melhores edições do Outono Vivo. Uma aposta que pretende combater a época baixa entre o verão e o Natal, ao mesmo tempo que contribui para o desenvolvimento da cidade e da massa crítica. Este evento tem um primeiro propósito, digamos, em termos de turísticos ou em termos de políticos, que é colocar um evento entre o verão e o Natal, de maneira que tínhamos aqui um evento que chama pessoas à Praia da Vitória numa época morta ou, digamos, numa época menos frequentada. Isto ajuda o comércio, ajuda a restauração, ajuda o desenvolvimento da Praia da Vitória. Paralelamente, o que nós sentimos é que é muito importante darmos oportunidade às pessoas para que tenham o contato com os livros, com os autores. Essencialmente, que possamos debater ideias, não só ideias políticas, mas ideias da nossa sociedade, que é isso que nós estamos a tentar fazer. E trabalhamos em causa, numa causa de alimentar a sociedade e debater ideias. Passados os 14 anos, o próximo passo será, segundo a Autarquia, a internacionalização do Festival Literário. No dia 14 de novembro, a Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo promove o dia aberto do arquivo, possibilitando a visita a espaços e ficheiros privados. A partir das 9h30, podem ser observadas algumas tarefas desenvolvidas pelos arquivistas para a conservação de documentos. E é assim que nos despedimos de mais um espaço informativo. Voltamos amanhã. Até lá.